Na noite dessa quarta-feira, o Guaporé enfrentou a União com a Coalense em casa e precisando de uma vitória, pois na última rodada perdeu por 1 a 0 para o Vilenense. Com o apoio da torcida, que compareceu em peso no estádio Cassolão, o Guaporé conseguiu um ótimo resultado e venceu a União com a Coalense por 3 a 0 em casa. A gente foi para 12 pontos, né? Enfim, desempenharam de forma excepcional tudo que a gente combinou e todos estão de parabéns hoje. É questão da gente tentar chegar na última rodada com vida, né? Então vamos pensar primeiro no nosso resultado para a gente conseguir chegar lá. Domingo tem outra, tem mais uma batalha, mais uma guerra que nós temos que enfrentar e temos que vencer. Agora eu estou sabendo já que o Giparaná ganhou mais uma, então é isso aí, mano. Daqui para frente vai ser só pedreira, só guerra, só batalha que nós vamos ter que enfrentar e a semana está aí para a gente trabalhar, trabalhar duro, trabalhar forte, como trabalhamos agora para esse jogo. E se Deus quiser, no domingo a gente sair com mais um resultado positivo. O professor Bejota é um cara muito inteligente, assim como o professor Bebeto, que estava antes dele. Ele nos disse, ele disse que teria coragem de colocar o time, teria coragem de fazer a formação que ele colocou em campo e glória a Deus a gente saiu com um resultado positivo, com mais uma vitória. Então agradecer a ele, agradecer a torcida também que mais uma vez nos apoiou e pedir que sempre que um atleta ou ele ou qualquer pessoa daqui de dentro do time errar, não critiquem, porque hoje foi a prova viva. No jogo passado, Pedro infelizmente perdeu o pênalti e nós saímos derrotados. E hoje ele fez um belíssimo gol de falta. Desde o começo do campeonato, a gente vem buscando sempre a vitória, né? Vamos buscar os três pontos, com fé em Deus, lá em Vilhena, para a gente vir aqui e pegar o Chiparaná aqui em casa. A gente sabia da dificuldade, porque viemos de duas derrotas, né? A cobrança já estava sendo maior do que os outros jogos. Mas graças a Deus, dentro de casa, a gente conseguiu fazer o nosso papel, que é desempenhar um bom futebol e sair com a vitória. Isso é o que importa para a gente. A torcida compareceu e ajudou dentro do começo, hein? Verdade, isso aí que a gente precisa. Não só aqui, dentro da casa da gente, mas como fora também. Isso aí é um incentivo a mais. É o décimo segundo jogador do Guaporé. Isso aí ajuda bastante. Parabéns e só comemorar a vitória de hoje. Valeu, obrigado. Vem a equipe do Guaporé, a chance de finalizar, bateu direto, tá lá! Gol! Do Guaporé Futebol Clube de Rolim de Moura!